E aí pessoal, tudo bem com vocês? Temos um novo, genética molecular. Vamos adiante. Genética molecular é o ramo da ciência biológica que vai estudar o material genético. Veja, entenda. O DNA é considerado o código genético das espécies. Então é ele que é o objeto de estudo da genética molecular. É ela que vai estudar o material genético. Observe, o DNA é uma molécula grande. A gente chama de macromolécula. Só que ela é formada por unidades menores, que nós chamamos de nucleotídeos. Vamos aprofundar, vamos além. O que é o nucleotídeo? O nucleotídeo, como eu disse, ele é o principal elemento. Que vai dar origem à molécula de DNA. Então veja, o nucleotídeo... O nucleotídeo, ele é o elemento que vai dar origem à molécula de DNA. Então, ele é composto de três elementos. Então, o nucleotídeo tem... Três partes... Que são as seguintes... Grupo... Fosfato... No centro... Pentose... Na outra extremidade... Base... Nitrogenada... Vamos em frente... Grupo... Fosfato... Pentose... Base... Nitrogenada... São esses três elementos juntos... Repetidos... Várias vezes... Como eu disse no começo, ela é uma molécula grande, uma macromolécula... Formada por unidades menores... Que nós chamamos de nucleotídeos... O que é que é o nucleotídeo? O grupo fosfato... A pentose... E a base... Nitrogenada... Tudo isso aqui reunido e repetido várias vezes... Nós chamamos isso de... Nucleotídeo... Agora... Nós vamos estudar... Os elementos... Que formam... O nucleotídeo... Um a um... Começando hoje... Por... O grupo fosfato... E pentose... Deixando para uma próxima oportunidade... Falar especificamente sobre as bases nitrogenadas... Ok? Tudo bem? Vamos seguir... Eu disse para vocês... Que o nucleotídeo é composto por... Três elementos... Vamos estudar dois hoje... Grupo fosfato... Quais são os aspectos importantes... Do grupo fosfato... Que você não pode esquecer... Primeiro... Ele é considerado a porção... Inorgânica... Porção inorgânica... Mas como assim? Porção inorgânica... Se ácido nucleico... Se material genético... É uma substância orgânica... Pera lá... O grupo fosfato... Corresponde... Na verdade... Num nucleotídeo... A parte inorgânica... Como assim? O grupo fosfato... Pessoal... É nada mais... Nada menos... Que um sal... Mineral... Esse cidadão aqui... PO4-2... Ele... É considerado... A porção inorgânica... Do nucleotídeo... Do nucleotídeo... Lembre... Os estudos... Os autores... Que defendem... A tese... De que o nucleotídeo... Ele tem uma parte inorgânica... Eles se baseiam na química... No princípio fisico-químico... Que diz... Que essa substância... O fosfato... É... Em sua essência... Em sua natureza... Um sal... Ok? Existem... Múltiplas interpretações... E aprofundamentos... E estudos... A respeito do nucleotídeo... No que diz respeito... A isso aqui... Mas de forma... Inicial... Básica... Introdutória... É isso... Que nós... É... Falamos... E os estudos... Comprovam... E dizem... A respeito... Do grupo fosfato... Lembra? Eu disse pra vocês... Que... O nucleotídeo... Ele tem... Três elementos... E que a gente iria estudar... Quantos hoje? Dois... Esse foi o primeiro... Vamos pro último... Chegando no final... De nosso comentário hoje... PENTOSE-SE... Pessoal... Não pode esquecer... Não pode esquecer... PENTOSE-SE... A sua representação... É... Esta figura... Tradicionalmente representado assim... Nós vamos ver em outros momentos... Que há uma outra forma... De se representar... Mas... Na maioria... Das representações... É essa figura matemática aqui... Lembre... Eu estou falando... E nós vamos falar... De outras diferenças... É... Mais a frente... Mas veja... É... Essa representação... É uma figura geométrica... Que tem... Cinco lados... Vamos comprovar... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Essa representação matemática... A gente está falando... Ela está comprovando... Que a molécula... Tem... Cinco... Átomos... De carbono... Daí o nome... Pentose... Oze... É um termo muito utilizado... Para... Carboidrato... Para o que? Açúcar... Especificamente... Um açúcar... Bem simples... Que é chamado... De... Monosacarídeo... Cleber... O que significa... A expressão... Monosacarídeo... O açúcar... Mais... Simples... O açúcar... Que tem a molécula estrutural... A sua estrutura... Molecular... Mais básica... Mais simples... Possível... Monosacarídeo... Esse monosacarídeo... Ele tem... Por ser uma estrutura... Bastante simples... Cinco... Átomos... De... Carbono... Daí o nome... Pentose... O nome... Dessa pentose... Dá nome... A... O ácido nucleico... Veja... Encerrando... Bônusacarídeo... Bônusacarídeo... Desoxiribosacarídeo... 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 É daí que vem o nome... Ácido... Desoxiribosacarídeo... Adn, em português, ou a sigla em inglês, DNA. Ácido desoxirribonucleico, ADN ou DNA. Em outro vídeo, eu vou falar para vocês e mostrar para vocês a estrutura molecular desse monosacarídeo. Até a próxima.